Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma ruim-se comigo Assim, pra aumentar o meu autoestima, que eu tô com a autoestima muito baixa Assim, depois que eu fiz o meu Big Shop, eu tô me sentindo com a autoestima muito baixa Por mais que eu faça penteado, que eu faça caixinhas Eu não tô me sentindo bem com o meu cabelo Então hoje eu resolvi fazer um Spidey, levar meu cabelo Fazer um negocinho nele E hoje é meu aniversário, né gente? Então tem que se arrumar pra tirar algumas fotos E é isso, o vídeo de hoje vai ser isso Vai ser uma coisa de se arrumar, vai ser uma coisa de... Tipo, vocês estão vendo eu com esse vestido de novo Porque eu gosto de ficar com ele em casa É o mais que eu gosto de ficar com ele em casa Porque ele é bem refrescante Aí tipo, gente, eu vou lavar meu cabelo Olha pra você que ele tá, ó Vou lavar meu cabelo, vou fazer maquiaginha Fazer um negócio no rosto Tudinho, vocês vão acompanhar Tá certo? Então bora lá fazer o vídeo Eu vou começar a fazer o que, gente? A lavar meu rosto Depois eu vou fazer uma máscara caseira Que eu sempre faço pra clarear algumas partes do meu rosto E depois eu vou tomar banho e levar meu cabelo E depois eu vou fazer um penteado no meu cabelo Tudinho, depois bora pra maquiagem e tudinho Assim, então vocês vão ver como é Então bora lá Tudinho, depois eu vou fazer o que é Corte! Corte! Nem mexa aí não, Elis! Sai, tá fazendo! Vai ficar escuro aqui. Ó, gente! Ele vai passando assim, ó. Tá bom. Pronto. Pronto, gente, ó. Agora é só esperar. Quando eu for tirar agora, só vou tirar quando eu for tomar banho. Então, gente, eu vou tirar e vou lavar meu cabelo. Ó, eu vou tirar já. Vou lá em casa pra buscar o produto de cabelo que eu vou... Eu vou tomar banho aqui na casa minha porque eu acho melhor. Porque ele tá aqui, né? Aí, se já que ele não tá aqui, eu vou tomar banho aqui. Pra lá buscar o cabelo. Vou passar vocês aqui, ó. Não liguem pra bagunça, ó. Pera aí, gente. Gente, eu lembrei que o chupô de cabelo tá lá na casa minha avó. Eu já deixo lá. Ó, gente, eu vou usar... Ó. Essa brusa aqui é pra ficar em casa mesmo, gente. Não vou me arrumar, não. Botar roupa nova, não. E esse short aqui. Que aqui, gente, tá muito calor. Deixa eu mostrar o sol pra vocês. Ó. Ó o calor que tá fazendo aqui. Ó o sol. Então, gente. A máscara de hidratação, eu vou usar essa daqui pra arrumar meu cabelo, ó. Essa daqui. Da escala. Café verde. Eu vou usar essa aqui, ó. Eu acho que é. É café verde. E o shampoo e condicionador rosé extra aqui da Colum. Que eu achei aqui na minha cidade. Ó. E eu tô gostando dele, gente. Eu tava procurando. Só que eu não tava achando. Tava procurando de novo. Eu achei esse aqui, o original. Que mudou só de embalagem, né. Tô gostando dele, gente. Vou lavar com esses dois. E a ingressão vai ser estala. Tudo misturado, gente. Entendeu? Aí quando eu voltar, eu vou voltar com o cabelo o quê? Molhado pra fazer o cateado. Que eu vou fazer com a gente. E aí? Que eu não faço por aqui, criam Vermont e Floreta. Eu já! E aí? Poi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto